Vamos ler os bilhetes que o Miguel deixou pela casa toda, casa tá, pelo escritório. Arrumar o PC e tudo o resto na mochila. Pois, muito importante, pôr o resto da roupa suja e a necessaire. E depois, levar a guitarra, afinal, a Gibson. E pronto, e é assim, Tonio, percebes? Porque se tu não fizeres aqueles post-its, a tua vida é totalmente desorganizada, percebes? Agora nós vamos escrever um que é pelo que ele esqueceu-se de escrever. Não esquecer de apanhar o avião, que é muito importante e ele esqueceu-se. Percebes? Percebem? Pronto. E assim ele já não se esquece de apanhar o avião. Não é, Tonio? És muito original, pá. Vê? Eu vou pôr aqui. E assim ele não se esquece de apanhar o avião também. Miguel, esqueces-te de um bilhete muito importante. O que é que eu esqueci? Esquece-te. Tanto que eu fiz questão de te escrever um. É muito importante. É muito importante isso. É importante. Estou agora a caminho do aeroporto. Então já está-me a levar. Para eu ir andar de avião. E agora, como vocês sabem, eu adoro andar de avião, não é? E agora estava a ver. E o céu ficou azul, Tonio. E não está vendo? Quase é que eu não vou morrer. Depois do tratamento de choque de viagem à China de 11 horas. Para ir com pelo menos duas horas, com um bocadinho de turbulência. Acho que já estou habitual à coisa. Let's go. Tem jogo ou é treino? Não. Então digam nos comentários. Boa sorte, Tonio, para o jogo. Depois eu digo que só ganhou. Perdeu o jogo. E vocês gostam de sorprender. E vocês gostam. Não gostam. Gostam. Não gostam. É um banano. Não gostam. Você gostam de sorprender. Não gostam. Não gostam dessa. Não gostam dessa. Não gostam dessa. É o que é lindo Que lindo Que lindo Que lindo o o o o o o o o o Coelho! 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 Sabes quem eu sou? Ninguém te lembra de quem eu sou, filho? Oh, estou fofinho! Oh, estou fofinho! Oh, cabrão! Estúpido! Mordeste-me! Toma! Temos todas as festinhas! Olha, vai de f***! Toma! Mimado! Morde mais uma vez! Morde! Pois! Já não mordes! Estúpido! Diz-a lá, Lu! Para quem não sabe, aquele vestão ali, Aquele é o Dimi Este aqui é o Dimi E este aqui é o Léo E apresenta-vos o Lu E estes são os nossos animais de estimação Aqui na Matera! Estou para dar uma boa carreira Ti mdocs? Tchau! Eu vou ir! Vou tocar um bocadinho de Win & Arizona para vocês Vou tocar o single novo do internal, para vocês verem. Vou tocar o single novo do internal, para vocês verem. Vou tocar o single novo do internal, para vocês verem.